Mas vamos lá, vamos seguir que dia, quero te fazer uma pergunta É, a galera lá do nosso canal Ama você né mano Se você olhar nos comentários lá, a galera ama O que é que você acha aí, o Botafogo vai ser campeão esse ano Isso é certo já, você falou que não vai Mas eu quero saber o que é que você acha Do futuro do Botafogo aí nos próximos anos aí Vai continuar disputando título Vai cair, isso é sincero Isso eu já falei aqui mano, sinceramente É igual eu falei, é uma estrela cadente É só esse ano aí Se der sorte de ganhar, beleza Se der sorte de ganhar Pô, parabéns E só seus netos vão ver um próximo título estadual aí Estadual Porque meu irmão, o que eu tô falando Vai que o time, o cara vai pegar os melhores jogadores ali Que é 2-3 só, Tietê Adriel O Tiquinho Soares lá, que vocês vão Né, na porta de cada um bater lá Pra falar a palavra dele E acabou, Tietê, acabou Acabou, entendeu Eu, pelo próximo ano aí Vocês vão brigar pra não ser relaxado Tietê, você é maluco Calma aí, Tietê, calma aí Você, aqui, como o Túlio Maravilha falava Aqui não é Fluminense não O Fluminense foi campeão em 2012 Em 2013 teve que apelar ao tapetão É Pra poder escapar A gente lembra muito disso Você lembra disso? Lembro Que inclusive salvou um clube chamado Flamengo Seria rebaixado Exatamente, Tietê, exatamente Você não vai assumir, mas salvou Então aqui não é Fluminense não Aqui é Botafogo E aqui tem gestão profissional Te digo mais Lá na Inglaterra tem um classe chamado Arsenal e Tottenham Quando um time termina a frente do outro Quando o Arsenal termina a frente do Tottenham Se comemora um dia lá Porque há, por exemplo, 18 anos que o Tottenham não termina a frente do Arsenal Esse tabu se quebrou Deve ter uns 2, 3 anos Ano que, a partir desse ano, se inicia Nos próximos anos O Flamengo não termina a frente do Botafogo mais no Brasileiro Não termina mais Tô dando só uma série pra você Flamengo só tem uma esperança de virar SAF Flamengo só tem uma esperança de virar SAF Flamengo nunca vai virar SAF SAF é time de gestão pequena Flamengo nunca vai virar SAF O Flamengo só vai continuar disputando lá em cima Por causa da manipulação da mídia E da CBF Aí vem a manipulação, meu irmão É terra planista Cara, aqui a gente fala a verdade É terra planista Não, não é Cara, o jogo do Flamengo e Santos O jogo do Flamengo e Santos em Brasília Tá comprovando Nós temos um corte no canal aí, gente Tá lá no regulamento Os últimos 5 jogos Você não pode mandar fora do estado O mando de campo Tá mandando pra Brasília Cara, é manipulação da CBF O corte tá indo aí O pessoal tá vendo isso daí, pô Então assim O que faz o Flamengo disputar lá em cima nos próximos anos Será a manipulação Que ocorre a favor deles Mas em campo Eu afirmo aqui com toda certeza O Flamengo não termina mais Brasileiro na frente do Não termina Quem viver verá Ano que vem O Botafogo briga pra não cair É meio de chave Briga no máximo ali pra não cair Ou no máximo pegar uma celular americana Esquece, cara A galera A galera corrigiu a gente aqui Vai virar um cruzeiro A galera corrigiu a gente No corte que a gente botou lá no canal É... Não são 3 anos de SAF São 2 Um ano e meio, né? Um ano e meio de SAF DJ, um ano e meio de SAF Botafogo vai ser campeão brasileiro Em um ano e meio O Manchester City Eu já falei isso aqui outras vezes O Manchester City foi comprado 2006, 2008 3 anos depois Ele foi campeão na primeira liga Com o Liverpool Com o Manchester United Chelsea Com o Arsenal Até... Desde que eles foram campeões em 2011 Até hoje Eles são os melhores É um dos melhores times da... 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 Se não for o melhor time da Glaterra Eu sou uma Champions Mas porra A gente desempenha O Manchester City é melhor A SAF do Botafogo Pra mim Não é porque eu sou botafoguense não Ela é Bem melhor do que as outras SAFs Do que é hoje Ela tá se mostrando A do Cruzeiro A do Vasco E a do Bahia Se bem que eles tem um ano Só de... De Série A Beleza Eles tem mais anos Pra mostrar pela frente Botafogo vai ser o maior time Do brasileiro Disparado Mas não vai ter... Vai ser tipo um Manchester City Lá fora Isso é certo Isso é certo Aí você acordou Não Isso é certo Isso é certo Isso é certo De jeito Tô falando Tô te dando dado Do que aconteceu Cara Olha só Olha só É só você fazer um pouquinho Mais de gestão Que o Flamengo Não tem gestão Mais de gestão É mais de gestão Não Mais de gestão Só você fazer um pouquinho A mais Que você ganha No futebol brasileiro Que o futebol brasileiro Nivelado por baixo O abismo vai ser tão grande Que ô Sérgio Tu lembra desses convites Que o Aoi lá Recebeu Pra disputar a Champions League Sim Caralho Recebeu daqui a pouco Caralho Não Foca aqui Fala aqui na boa Fala aqui na real mesmo Isso que o Lucas falou é verdade Se o Botafogo vai se tornar Um Manchester City O Manchester City Vai comprar em 2008 Se tornou Vencedor de Champions League Agora em 2022 Exatamente Levou anos Mais de 15 anos O Botafogo E honestamente Cara Isso tem um fundamento sim Se você for olhar Naquela época Em 2008 Tinha Cristiano Ronaldo Tinha Lampard Você pode comparar Aquela época O Chelsea O Manchester United Ao Flamengo E o Palmeiras Tranquilamente Eles dominavam lá E o ciclo de conquista Inverteu Não quer dizer Que o Manchester United Não vai ficar disputando título Todo ano ele tá ali Entre as cabeças Mas não é mais A primeira força Então falando aqui Na boa Na boa mesmo Se o Flamengo Continuar com essa gestão De Landinho Se o Palmeiras Continuar sem contratar reforços As forças do futebol Nos próximos anos Não serão mais Palmeiras E Flamengo Será o Botafogo O Botafogo Será a força principal Do futebol carioca E do futebol nacional Com toda a certeza Isso aí eu tô falando Com toda a certeza mesmo E um detalhe Que você falou aí Você falou que foi quantos anos Pro Manchester City ganhar um Foi comprado em 2008 2008 foi quando teve Robinho lá naquele time lá Venceu agora em 2023 15 anos 15 anos Beleza Mas vamos lá Isso porque a Champions League Tem diversos times em alto nível Real Madrid Real Madrid Porra esquece Exatamente Na América A gente já tinha comentado Sobre a Libertadores Aqui na América Que é um nível fraquíssimo Sim O Botafogo em no máximo 4, 5 anos Já ganhou a Libertadores Já pô Isso aí é certo Mas não é ano que vem? Não é ano que vem Ele falou no máximo No máximo Já tá botando a longo prazo já? Não Não DJ Olha só Se não ganhar ano que vem Vocês caem na primeira fase Se não ganhar ano que vem 2024 2025 2025 2025 É certo Irmão Vocês peidaram agora No brasileiro Agora com a porrada Que tomaram pro Flamengo Imagina pegar esses Boca Juniors Esses times lá Que são acostumados lá Filho Faca fungando no congote lá Vocês vão se estabilizar todo Pô Vocês não estão acostumados A competição grande não Pô Vocês sempre foram ali Só fazendo cena ali Tá ligado? Com o coadjuvante Só foram coadjuvante ali Precisa do filme Precisa dos caras Precisa de alguém passando Lá atrás lá Isso foi o Botafogo Esse foi o Botafogo Nesses últimos 28 anos Já viu o filme? Que tem o ator principal Tem a mocinha Tem tudo Só que tem que ter um cara lá Que de repente Nada passa Toma um tiro Pufa Isso foi o Botafogo Nos últimos 28 anos O Tielson O Tielson estava há 50 anos Sem ganhar o título Antes do Abramovic chegar Exatamente 50 anos O Newcastle Era esse time que serviu aí Horrível Fraco Não disputava nada E agora já tá em Champions League O Manchester City Vivia na Série B O Botafogo Um time tradicional Que eu vou até depois Fazer um corte aqui Só não teve mais conquista Por interferência do Apito Ao longo da história E com a chegada da SAF No primeiro ano Perdão Indo pro segundo ano Já vai constar o Brasileiro Se o Fluminense Não ganhar Libertadores Esse ano O Botafogo conquista Libertadores primeiro Com o Fluminense Isso é fato Outra coisa Falo mais aqui Em 10 anos O Botafogo já tem Mais Libertadores Que o Cruzeiro Atlético Mineiro Que o Corinthians E o Fluminense Caralho Foi da corte Hoje ele veio Eu tô rindo Mas eu concordo Concordo E ele acredita Em o que ele fala Rapaz E ele acredita